olá gente bom dia bem vindo ao canal maior por retamento do solo gente hoje estou indo ali catar copuaçu né como já terminou o guaraná né aí agora estamos tendo copuaçu estamos tirando a polpa e a mostrar alguns pés de planta também aqui pra vocês aqui é meu cacau né esse cacau é novo tem aqui alguns pés de rambutã então esse rambutã está em safra né é uma planta muito boa carrega bastante então aqui tinha uns pés de mandioca eu arranquei e farinhei ontem né aí eu já descobri o cacaueiro então gente o rambutã ele bota diversifica né como aqui eu estou apresentando para vocês essa área de rambutã que é foi feito clone né então ele não é cavalo é enxerto né produz bastante também como você vê aqui é um cacho eles dão os cachos muito grande tanto você pode trabalhar com ele em consórcio né tipo SART como trabalha com ele sozinho também aqui vocês estão vendo ele está bastante fechado né aqui ó maravilha de fruta ó tá muito boa tá muito boa um espérego de mangostão aqui é um plantio de milho então feito as faixas né é tipo SINTRÓPICO né então aqui eu vou plantar o cacau aqui dentro e plantar bananeira alguns espére de mandioca coisa assim né comendo o solo certo então o milho já está saindo né sobre as faixas então essas faixas segura mais a umidade do solo né e ela vai enriquecendo o solo né porque são matérias orgânicas são matos rapazão ele não se decompondo aqui né aqui para baixo já é uma roça de cravo sapeira né cravo da Indonésia alguns espére de soca de banana aqui né na terra tem soca já está mas fica ajudando o cobre solo eu sempre estou caindo pela roça aqui ó que são os cacheamentos do craveiro aqui ó vou fazer aqui ó e vou fazer aqui ó vai fazer aqui ó Tocar aí meus pés Então gente Eu Eu não trabalho Muito com química Agrotóxica Eu vou tentando reduzir O quanto posso Eu vou tentando reduzir esses produtos Minha roça, então vocês estão vendo aqui Grame a mais Porque é Sempre a roçadora que eu faço Então Eu não bato randap Porque o randap Ele Ele mata o solo Ele mata os micros orgânicos Né Os microvidas O randap Ele Ele faz um trabalho rápido, né Mas Danifica A água O ar Né Adoece A você mesmo, né Que trabalha com ele É produto Que relato Ele é muito cancerígeno Então Não é bom Né Não é bom trabalhar com isso Então sempre estou passando Para vocês Sistemas Exemplos do meu trabalho Né Então Futuramente o meu plano É só trabalhar orgânico Certo Ainda estou convencional ainda Usando algum tipo de Produto, né Tipo Formulação Npk Mas O meu plano Futuramente É só fazer compostagem Trabalhar com Suas matérias orgânicas Certo Então Minha roça Ela está Já É roça nova Não é roça velha, né Tem poucos tempos Que eu venho trabalhando Com ela Né Então A roça mais velha É essa aqui Esse craveiro Está com Vai fazer nove anos Já fez oito, né Então Eu tenho aqui Uma área de Guaraná Né Então Lá fora Também Outra área de cravo Né Então É assim O sistema De meu trabalho Certo Porque Quando você Usa muito Produtos Né Mas Você mata O microvida Você mata O solo Né As minhocas Né Que ajudam A fertilizar O solo Né E A doença É você Problema com as listas Problema com a água Com o ar Né Camada de ozônio Aí Você sabe Que Muito problema Então A gente Podemos O quanto a gente Evitar É bom Isso aqui é um pé De piaçava Né Então São algumas seringueiras Mas já estão mortas Mas já estão mortas De pés de copo De pés de copo Aqui são Aqui são noz moscada Aqui são noz moscada Nas ruas Né Que tivesse as plantas Né Então Então Vou mostrar pra vocês Uma noz moscada Aberta Né Aqui ó Aqui ó Então Eu vou tirar ela Com Com a capa Vou mostrar pra vocês Aqui ó Ó como é noz moscada Então Essa proteção Aqui Essa capa vermelha Ela tem o mesmo Pricipe ativo Que o fruto Da noz moscada O mesmo cheiro Né Certo Essa proteção Aqui Né Essa Renda Essa coisa Aqui Aqui é um casco Né Então A noz moscada Ele Pra secar Se vê aí Quem conhece A sapucaia Ele parece Uma sapucaia Então A noz moscada Pra poder secar Você vai levar ela Colocar Lavar ela Com Cal Né E Coloca ela Pra Secar Com Três Doblas De tela Sobre o sol Em cima dela Pra quebrar O raio Do sol Aí ela vai secar Depois de oito A doze dias Ela tá seca Certo Só que é assim Se você colocar Diretamente Pra o sol Ela explode Né Aqui ela explode E aí o fruto Ele não fica Muito bom Pra você comercializar Né Então é São um sistema De plantas Esse é o sistema Da Noz moscada Aqui é uma outra Área de rambutã Então tá todo Encaxiamento Essa área De rambutã Que é a área De planta Mais velha Que eu tenho Esses daqui É cavalo Esses pés daqui Não são clonados Né Então essa área Aqui Tem alguns pés Aí Sei lá Cinquenta pés Alguma coisa Assim E me produz bastante Certo É rentável Porque Vivemos em uma Região tropical Onde se produz O que se plantar Aqui Produz muito bem Certo Não sendo plantas Que venham De origem Abaixo de zero Né Sistema climático Diferenciado Produz Que Compunha Acabei de colher Hoje Compunha Que eu uso Para as galinhas Né Então os pés Bastante grandes Uso mais Para a galinha Porque Elas perdem Vira adubo É alimento Né Aí leva Economiza A ração da galinha Então aqui Toda uma área De Guaraná Né Então é assim Gente Esse é o Sistema Do trabalho